Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim comigo, tá tudo ótimo. Pessoal, hoje eu vou almoçar salsicha empanada. Muito fácil de fazer, pessoal, que eu acho que vocês até sabem fazer aí nas suas casas. Vou convidar vocês pra fazer nossa salsicha empanada, depois eu vou fazer uma verdurinha. Enfim, vou almoçar arroz, arroz e papa, feijão, salsicha empanada e uma verdurinha que eu ainda vou fazer. Bora lá na salsicha! Ai, que delícia! Bom, pessoal, aqui eu tenho farinha de trigo e tenho fubá de milho. Vamos misturar, misturar bem. Enquanto isso, eu já tenho uma panela com óleo lá no fogão. Aqui eu tenho as salsichas, pessoal, que tem dois ovos. Se você não tiver os dois ovos, pode ser com um, acho que apenas um dá. É que sou meio que exagerada, viu, povo de Deus? Bora lá! Prontinho. Agora, povo de Deus, vamos pegar a salsicha. Só eu vou colocar na massa, porque se você quiser bem empanada, você coloca duas vezes aqui dentro do ovo. Aqui, mais uma. Aí ela fica bem empanada. Alguns momentos depois... Pessoal, eu voltei. Eu tava começando a empanar a salsicha e me chamaram no portão. Eu tive que dar uma parada. Mas eu acho que vocês devem ter entendido que eu passei na farinha duas vezes e nos ovos duas vezes. É claro! Agora, pessoal, eu tenho uma panela aqui, já tá com óleo, óleo bem quente. Tava com fogo alto agora, eu deixei no fogo médio. Mas eu já vi que já tá quente. Você tem que testar assim com uma colher. Agora vamos colocar a salsicha. É rapidinho, pessoal. Muito prático. Hoje eu não tô afim de fazer muita coisa. Vagabundo! Eu tenho um prato com a toalha pra colocar a salsicha quando estiver pronta. Minha mãe nunca comeu isso, pessoal. Salsicha empanada. Nem eu também. É a primeira vez, pessoal. Eu já fiz, né, pros meus netos. Quando eu chego aqui, eles gostam. E eu faço, mas eu nunca comi. Já provei, claro, né, pessoal? E olha, pessoal, como fica. Eu vou fritar. Depois eu volto pra mostrar pra vocês o nosso almocinho de hoje, tá? Depois que estiver tudo pronto. Pessoal, como eu havia prometido que quando eu terminasse de fazer o nosso almocinho, eu iria voltar pra mostrar pra vocês o meu almocinho, o nosso almocinho de hoje. Simples, porém feito com amor. Como vocês viram, né? Aqui eu já fiz, já mostrei pra vocês como eu fritei a salsicha empanada. Aqui eu tenho uma saladinha de alface. Um pouquinho de purê que sobrou de ontem. Um pouquinho de couve também que sobrou de ontem. Aqui, pessoal, eu tenho arroz. Fumaçando! Arroz fresquinho. E meu arroz hoje não ficou papa, infelizmente. E aqui, pessoal, eu tenho também as verduras. Olha. E é esse, pessoal, nosso almocinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Simples, porém feito com amor. E é isso. Hoje não vai ter feijão. Porque geralmente quando tem verdurinha assim, minha mãe não gosta de feijão. Agora vamos almoçar conosco? Uhul! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.